Sim, estamos aqui no Allianz Parque Arena Palmeiras para fazer o jogo da final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio vão disputar o título, olha aí como foi o primeiro jogo, Palmeiras ganhou, será que vai dar Palmeiras ou vai dar Grêmio, hein? Grêmio vai precisar de uma boa recuperação nesse segundo jogo. Aí temos os três pacotinhos do primeiro tempo e os três do cidadão tempo. Quem será o campeão, hein? Deixem nos comentários, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, ok? Vamos começar com o primeiro tempo, vamos lá, placar na tela, vamos lá! Grêmio e Palmeiras, vamos começar nossa simulação com os pacotinhos, olha aí que interessante. É o jogador Patrick do Inter, agora algumas filmes que não fazem parte aí do nosso jogo, nem uma figurinha das duas equipes. Vamos para mais um pacotinho, bora lá, bora lá! E aí você acha que vai dar quem nessa final? Olha aí que tá vindo uma figurinha diferente, hein? Um herói, será que ele é alguém dos dois? Não, não é. E você acha que qual dos dois times vai ser campeão, hein? Vamos continuar aqui, nossa! Estamos chegando aí no finalzinho do primeiro tempo, 0x0, com esse placar, o Palmeiras que passa, hein? Vamos ver se alguém faz um gol nesse primeiro tempo ainda. Bora lá, bora lá! Olha lá, olha aí, 40 minutos do primeiro tempo, emoção! Ah, o jogo não acabou ainda, o primeiro tempo ainda não acabou. Olha aí, não é nenhum jogador das duas equipes, Guarani também não. Essa coisa aí, não. O código, e agora tem mais duas figurinhas. Será que vai vir? Algum jogador do Grêmio, o Palmeiras? Aí, não, não foi nenhum dos dois. E acaba o primeiro tempo, 0x0 no primeiro tempo. Que resultado aí! Olha, 0x0, né? Quem será aí que vai ganhar? Vamos ver, vamos ver, agora temos o segundo tempo. E olha agora, vamos começar, hein? Vai começar aí o segundo tempo. Três pacotinhos pro segundo tempo. Bora lá, bora lá, bora lá. Agora, vamos ver se vai ser algum jogador ou algum escudo, porque tá vindo uma brilhante. Olha que tá vindo uma brilhante. Não é do nome dos filmes. Tudo bem. Agora aí, mais um jogador de Curitiba. Meu Deus! O Grêmio do 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 Vamos terminar um pacotinho, mais nenhum dos dois times. Olha aí o Jeromel, fazendo a figurinha do Jeromel, fez um gol para o Grêmio. O Jeromel está machucado. Vamos agora para os últimos dois. Será que o Grêmio vai ganhar ou será que o Palmeiras empata ou vai para os pênaltis? Não é porque eles placaram a zero, mas para os pênaltis. Vamos continuar que temos mais dois pacotinhos agora. Metade do segundo tempo. Vamos ver com o jogador do esporte agora. E... Grêmio! 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 Grêmio, Sousa, sempre avante, matador. Faz dois a zero para o Grêmio. Dois a zero! Com esse placar o Grêmio garantiria o título. Será que o Palmeiras consegue um golzinho para os pênaltis? Ou o Grêmio vai ganhar nessa simulação? Terminando... Aqui temos somente mais um pacotinho! É esse aí o que vai dizer se o Palmeiras vai fazer um golzinho ou o Grêmio que vai ganhar. Com esse placar é da Grêmio, né? Vou lá para o último pacotinho. O jogador para o São Paulo e o Reinaldo. Não temos jogadores nem do Palmeiras nem do Grêmio. Está difícil. Está difícil. Está difícil. E vai... Acho que vai dar Grêmio, hein? E... Deu o Grêmio! Na nossa simulação, o Grêmio venceu por dois a zero no Palmeiras. Do Jeromel e do Diego Souza. Dois a zero. Será que isso vai acontecer na vida real mesmo? Deixa aí nos comentários. Olhem os dois jogos. Então o Grêmio teria ganhado, né? Eu, como sou palmeirense, acho que não vai dar isso pela cara. Na verdade, eu vou torcer para o Palmeiras, né? Palmeirense, eu vou torcer para que time, ué? Vamos! Na nossa simulação deu isso. Deixa o seu like e se inscreva no canal. É nóis! Um abraço! Tchau!